Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, esse tem na app link na descrição. Agora eu tenho uma curiosidade, como é um desastre que muitas pessoas morreram basicamente assim, praticamente ao mesmo tempo, quando a gente morre, pelo menos alguns relatos que a gente já ouviu de pessoas que morreram e voltaram, assim, por um breve tempo, você se descola do corpo e consegue ver a cena do acidente, nesse caso, né, do acidente, e aí como foram várias pessoas, a minha curiosidade é o seguinte, quando essas pessoas morreram ali naquele momento e elas se descolaram do corpo, elas conseguiam ver as outras almas e se comunicar? Porque às vezes é mais fácil falar, pô, o que aconteceu? E o cara fala, acho que a gente morreu, sabe? Existe isso ou não? Sim, porque é o desencarno em conjunto, então ao desdobrar, ao desdobramento, ao ocorrer o desdobramento, todos entram nessa cena. Você falando, eu consigo até imaginar, né, o que acontece mesmo, e realmente é isso. É um desdobramento de você ver ali, ver por que está acontecendo isso. Muito se debater, querendo voltar, porque o coma, né, muito coma, pessoas que entram em crise em hospitais, quando chegam no coma, traz essa situação, a ponto de você ver o teu corpo ali, ver a enfermeira, ver os médicos, tudo, porém, num grande prazer de poder voltar, né, de retornar. Então, muitas pessoas que caem num coma e veem essa situação do corpo presente ali, a alma do outro lado, assustam um pouco, mas pelo menos sabendo que vai poder voltar. E esses, que não tem volta, né, é o chamado mesmo. É um desdobramento pro chamado. Então, acaba se tornando algo muito triste pra todos, né? E eles podem se comunicar? Será que... Traz uma comunicação naquele momento, e até mesmo do desespero. Tem casos de grupos, né, que desencarnam, a ponto de um acalmar o outro naquele momento. De um estar mais elevado, por mais que a situação toda esteja ali pra todo mundo, mas pelo menos um espírito centrado, direcionado pra socorrer e pra também trazer o alívio. Tipo, nesses casos onde já sabe que vai morrer muita gente, um deles já é esse espírito talvez mais preparado, mais velho. Sim, e na hora também, o que que acontece? Na hora do desencarne, já vem os mentores em si, né? Então, ali naquela hora, por mais que pra gente que tá recebendo o BAC, né, pros integrantes que tá recebendo o BAC, é tudo, de repente, tudo muito rápido, ali naquela hora, perante o plano espiritual, ó, a equipe de resgate vai lá, que vai cair um avião tal hora, e vocês vão tá lá pra resgatar fulano, o Bertano e o Cicrano. Aí já tá todo mundo lá, em atento. Os socorristas, né? Então, eles já estão todos ali, pra que quando isso ocorrer, né, a hora que isso acontecer, todos já vão tá bem auxiliados. Maravilha. Aqui na Terra, quando ocorre, liga pro resgate, né? Liga, né? No plano espiritual, o resgate já tá te esperando ali, sentadinho, o momento certo de tudo ocorrer. Então, quem quiser saber mais do caso, vai lá na Hotmart, que tem uma análise mais profunda, né, de tudo que rolou. De todo o caso. Tchau. 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 Tchau.